Bom, meus amigos, hoje é domingo, dia de limpeza. Então, o quarto está todo arrumado, os pesos todo arrumado em ordem, para os treinos da semana. Como a voz do povo nunca foi uma boa voz política, mesmo porque o povo não tem muito discernimento, mas quando se trata de dor, sempre é bom ouvir a voz do povo, né? Já que o assunto era tentação, já foi até dado veredito, né? Mas o povo gosta de opinar sempre, né? E com o povo até que é interessante, né? Porque se você reparar, quais foram os grandes atos de tentação que houveram? Foi Jesus, quando jejuou 40 dias, não foi? Deixa eu botar uma música legalzinha aqui. E foi Jó, o próprio Jó, né? E vocês repararam que, como o diabo é sujo, ele tirou para poder oferecer. Então, a tentação é algo assim, meio complicado, né? De se lidar, né? Depende muito do nosso estado físico, do nosso estado espiritual. Achar uma carteira com dinheiro pela rua, se você tiver com dinheiro no bolso, é tranquilo. Mas se o seu filho estiver chorando, com fome, se as suas contas estiverem atrasadas, muda totalmente esse conceito, não é verdade? Então, a tentação é muito difícil. A equipe de peito falou sobre alicerces fracos. Mas não existe um alicerce indestrutível. O homem vai achar uma maneira de chegar com uma draga, com um trator, com uma marreta, com uma britadeira para destruir aquilo ali. E assim é o mal. A equipe de costas falou sobre botar grandes montanhas intransponíveis, impossíveis de se pular. Isso também é difícil. Quando um momento, a ocasião aparece, nós nunca sabemos. Grandes reis, grandes profetas caíram. E nós que somos seres humanos, aptos do pecado, dificilmente vamos escapar disso, mesmo porque nós não somos perfeitos. Não é verdade? Eu fico varrendo aqui. Antigamente, eu varria a minha casa, arrumava tudo. Eu ficava esgotado. Hoje em dia eu consigo arrumar três casas dessas. Por quê? O esforço me deixou mais forte. Mas quando se fala de tentação, as pessoas já baixaram as guardas. Então não fazem nem esforço para lidar contra a tentação. Esse é o problema. Não é o problema do alicerce estar fraco. Também não é o problema de botar uma montanha impossível de pular. Mas é o problema de esforço. Se o ambiente está muito empoeirado, eu ponho a máscara. Mas e quando eu não sabia que existia máscara? Quando eu não sabia que existiam comprimidos antialérgicos? Eu entrava naquele ambiente e ficava perdido. Não é verdade? Não é melhor se precaver antes, aprendendo com a equipe de peito e com a equipe de costas. Se precaver fortalecendo aquele alicerce do ambiente que você vai entrar. E quando a tentação se mostrar latente e forte diante de você, você tem a montanha. O que não pode é um lutar contra o outro. Cada um querendo demonstrar sua forma. Como se fosse a esquerda e a direita política aqui. Enquanto eles não se derem as mãos, não vai haver paz. Não é verdade? Tentação. Tentação é algo complicado. Quando mexem naquilo de valor seu. E quando aquilo de valor seu é retirado de você. É totalmente diferente. Uma pessoa que é privada de tudo por um longo tempo, quando se aparece a ocasião, é diferente de uma pessoa que tem aquilo ali todos os dias. Às vezes é bom ouvir a voz do povo. Apesar da voz do povo não ser algo muito confiável, muito certo. Porque o povo vai querer aquilo que é melhor pra ele. Melhor pra família dele. Aquilo que vai consertar o pneu furado dele. Mas quando se trata de dor, é melhor ouvir o povo. Mas não tá certo? Então tá, o quarto tá todo arrumadinho. Fizemos aquela limpeza. Hoje limpamos até debaixo da cama. Por quê? A tentação está lá debaixo da cama. Aquele mundo obscuro aí do seu coração. E esse é o mundo obscuro que abre as portas. Não é aquilo que tá exposto. É aquilo que está no seu coração. Então tá. Então vamos a mais uma semana na paz de Deus. E fiquem em paz. Mais presente. Graah! E aí E aí